Um, dois, três, quatro Por causa da mora tem mulher de sobre Algumas se jogam em mim Porque os bonitinhos Tam tudo virando viadinho Por causa da mora tem mulher de sobre Algumas se jogam em mim Porque os bonitinhos Tam tudo virando viadinho Sei que eu sou um gorila Mas sou metade de um mento Conturo com o coração por dentro Vou escurecer tua família Bonito só pensa em maromba Vem minha barrinha e dá zomba Mas ela quer minha anaconda E ele só tomando bomba Sou preto do tipo que arromba Realizo fantasia A mina quando vê se assombra Se espanta de tanta alegria Fala que falta hoje em dia Que deixa ela toda molhada Cansada Mas sem nenhuma Pá de faria Graças da mora tem mulher de sobre Minha garotinha de sobre Não pode sentar Se não a de casa te cobra Baby, I know Baby, I know Jennifer, what you prefer? I know we play in games I know that's how we work The first girl that I love First girl that I hurt I'm calling out for Jennifer I'm calling out for her Por causa da mora tem mulher de sobre Algumas se jogam em mim Porque os bonitins Tão tudo virando viadinho Por causa da mora tem mulher de sobre Algumas se jogam em mim Porque os bonitins Tão tudo virando viadinho Por causa da mora tem mulher de sobre Algumas se jogam em mim Porque os bonitins Tão tudo virando viadinho